Você ama videogame como eu? Sonhe em ser pro-player? Então venha para a Games Matrix! Contamos com uma super linha de vestuário e acessório gamer! E muito mais! Jogos de Playstation, Xbox e PC! Então acesse www.gamesmatrix.com.br Pro-player de verdade é só com a Games Matrix! Booyah! Salve, rapaziada! Beleza! XGigs na área! Camper Tag estourando aqui embaixo para vocês! Se quiser adicionar no Xbox, seja bem-vindo! Adiciona eu lá para a gente jogar, beleza? Bom, galera! Seja bem-vindo ao canal Lado Verde! Sejam bem-vindos a gamesmatrix.com.br Uma das maiores lojas do Brasil, beleza? Entra lá no site e já compra seu game lá! Cupom de desconto Lado Verde da Matrix, qualquer produto, beleza? Então, sabe mais delongas? Bora para o vídeo! Negócio é o seguinte, galera! Nesse vídeo de hoje não tem gameplay, não tem conquista, não tem notícia! O que vai ser? Vai ser sorteio com enigma! É isso aí, galera! A gente vai soltar umas imagens aí depois da minha apresentação, na apresentação do vídeo! E vocês vão ter que descobrir o enigma, tá beleza? Vocês vão ter que descobrir o nome de um famoso de stand-up, tá? Então, prestem bem atenção nas imagens aí para vocês desvendarem o mistério e ganhar qualquer jogo digital do site! A escolha vai ser sua! Bom, galera! E para participar do sorteio, o que vocês vão ter que fazer? Se inscrever aqui no canal, deixar aquele like aí no vídeo e aí nos comentários você digita o nome do ator que você acha, que é do stand-up ali, do enigma, e embaixo do comentário você deixa seu Instagram, porque se você acertar eu já entro em contato com você pelo Instagram, pelo direct, beleza? Então, galera, é isso aí! Se inscreva, deixa o like, dá aquele comentário lá com o nome que você acha que é, deixa o Instagram aí embaixo, beleza? Bom, é isso aí, galera! Ó, entra lá no site da GamesMatrix, que é ela que está patrocinando esse vídeo, é ela que vai dar o game lá para nós, para sortear para vocês aí, tá bom? Fechou, galera? Valeu, XGeeks lá do verde! Fechou, galera! Fechou, galera! Fechou, galera!